Música 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 Aê, aê, aê Música Música Os prêmios da hora Música Vai, vai Vai, vai, vai O prêmio é a camisa da FMT Agora pronto Pra batalhar comigo Foi muito tonto, aê Você não vai ganhar o baguio da Agatha Christie Ela ouviu se rimar Então a Agatha triste Aê, não vai ganhar de mim Pode ter certeza mano que agora Seu verso na cena já tá ruim Pô, coração gelado mas essa porra aqui Não é Frozen, o boné é rosinha Mas não conhece o Gunzer Roses Aê, não vai ganhar de mim Com essa massa cefálica Vou te enfiar uma adaga e ela vai ser metálica Maravilha 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 A arma que propaga Você pega as mina feia o crau que pega a Gata Entendeu a Gata? Pode pá Que eu vou seguir pesado mano E vou só pra constar moleque que eu sigo mandando pesado no flow igual Flash Cê falou de Gunzer Roses, comemora igual Sledge Depois de matar você, porque você tá sem sorte O prêmio é a camiseta, pra mim o prêmio é sua morte O que é isso, cara? Tem tanto ódio nesse coraçãozinho, seu Vamos lá, vamos lá Varela pra quem ganhou todas as meias do CUT O que é isso, o que é isso, o que é isso, o que é isso O que é isso, o que é isso, o que é isso, o que é isso, o que é isso Vai que vai Aí, 30 segundos sem amizade, então vou explanar Tudo que eu tenho pra falar, então vou soltar Você tá ligado, mano, que eu sigo na moral Falou tanto das minhas lovesong, fez uma igual Mas aí eu vou jogar na sua cara As verdades que chegam, mandando as rimas mais raras Só tem uma diferença entre nós dois, então Que as suas loves é fraca, a sua não estoura, não Tá ligado? Então repara Que eu vou seguir pesado, mano, a verdade escancara Até porque cê é zoado, pode crer Fez som com o Johnny, com o Samurai Intuito aparecer Mata ele, mata ele, mata ele, mata ele Espanha, da onde eu venho eu morro por menos Mas eu não tô com a boca, velho É, é, é Demorou, demorou Cê pega as minas lindas e eu as feia, qual que é? Homem que é homem representa com qualquer mulher Aí, mano, olha só que eu não mudo Cê pega as minas lindas, só que sem conteúdo Aí, vai vendo, mano, porque sua ideia aqui é hilária Eu fiz a música, porradão de pertinho Mas você rima mal, de longe vejo que é ruim Aí, não vai ganhar Jimmy, meu mano Meu verso não é bacana, agora você não explana Aí, vai vendo, meu mano, olha só que eu tô verdadeiro Imitou minha love song, quem vê você fez primeiro Aí, não dá, meu mano, cê não elabora Uma hora decorando a porra dessa rima lixo ali fora É isso, tio Vencerou, vencerou, vencerou Aí, cadê a garrafa do Cante? Aqui, a garrafinha Então vai, galera Olha, só pra lembrar, mano Hoje a gente arrecadou 87 peças de roupas, mano Palma aí pra galera Essa é a decisão Essa é a decisão aqui na Esporte Interativo Cê tá vendo melhor? Dá rima aí Rock vs. Cante Bora lá Bate e volta Bate e volta Cês querem ver sangue? Sangue Joga a baleia azul Bora Vai que vai Eu quero ver, eu quero ver Sangue Fez o som Que é o sereia Saiu do tom Se você fosse eu Seria MC bom Mas você não é Então vou falar pra você Não faz cara de MC descontente, mano Só manda sua rima clichê O que importa é o conteúdo Nossa, que engraçadão Essa é a desculpa mais antiga De quem só pega dragão Cê tá ligado Porque eu vou soltar memo Sem veneno Eu vou rimando, mano Em qualquer terreno Demorou, cê é safado E eu sou verdadeiro Eu não pego dragão Mas com as mulheres Eu sou cavaleiro E acho grande macho Pegando uma por mês Uma por mês não, moleque Porque não interessa Que eu sigo na fita Mandando, cê sabe Rimando, mas nunca com pressa Não é cavaleiro, tio Vê se dá uma trégua Cê tem mais pra cavalo Que aquela mina lá é uma égua Mano, seu verso é precário Aquilo a mina era uma égua A sua não Mas cê é um puta de um otário Aê Vai vendo meu mano Que cê não é bom Eu não pego dragão É referência Eu curto dragão Você não teve resposta Se ajoelhe Cê é tão feio Que o bicho papão Conta sua história Pro filho dele Tá ligado Então o moleque Vê se me entende Que eu vou seguir Mandando as rima Que sai da frente É verdade Concordo com você Nesse caminho Eu sou o bicho papão Assustem-me esse fofinho Aê Emície de internet Último escala Uou 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 Tá ligado que eu sigo na fita Mano, não tem vacilação Não é fofinho Mas cê se assusta Igual fofão Tá vendo Por que moleque Sem vacilação Igual Vortex Mas cê cai Da carreta Furacão Vamos para a batalha caralho Pode parar Pode parar Pode parar já Não é toda hora Para bater palma Tá bom mano Vamos aí Barulho Para as rimas do cante Barulho Para as rimas do crauque Uou Uou Sante campeão Uou 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 Barulho Barulho Barulho